Eu te convido a um mergulho profundo dentro de você. Eu te convido agora a silenciar um pouco a sua mente e apenas respirar bem lentamente, bem profundamente, focando a sua atenção nesse momento presente, no aqui e no agora. Faça uma respiração bem lenta e profunda pelo nariz. Inspire. Segura um pouquinho, conta até quatro. E solte bem devagar. Desacelere. Sinta a sua energia mudando. Sinta o seu corpo se adaptando a uma nova oxigelação. Sinta os seus pensamentos se acalmarem e apenas respire. Apenas conduza a sua respiração com tranquilidade. Focando na sua respiração. Observando o quanto respirar de maneira consciente é possivelmente a arma mais poderosa que você tem para se autoconhecer. A meditação é a chave perdão a respiração é a chave da meditação. Meditar é respirar conscientemente. Então permita-se fazer isso inspirando e expirando lentamente leve as suas mãos agora para o coração. Imagine que você está respirando pelo coração. E faça isso de maneira ritmada bem lenta e profunda enquanto observa enquanto observa os seus pensamentos se acalmarem o seu corpo relaxar o seu ombro distancionar e a sua melodia interior a sua frequência também diminui a frequência do seu cérebro diminuir. Isso é muito bom isso é muito favorável para que você possa observar depois com autonomia os seus próprios pensamentos e decidir que pensamentos você não quer mais e decidir que pensamentos você quer escolher que emoções você quer que faça parte da sua vida. e assim você pode elevar os seus elevando a sua vibração a vibração dos seus sentimentos você pode se conectar aquilo que de fato faz diferença na sua vida aquilo que de fato impulsiona a sua alma para um novo patamar para uma condição favorável de olhar para você com tranquilidade com harmonia e sobretudo com gratidão agradeça pelo seu dia agradeça pela sua vida agradeça pela oportunidade que está desfrutando nesse momento presente que está criando dentro de você novas possibilidades de evoluir e se transformar em uma pessoa melhor mais saudável mais confiante mais feliz mantenha-se respirando bem lentamente bem tranquilamente e sinta essa energia da respiração transformando seus padrões mentais trazendo você para o momento presente onde tudo de fato acontece e onde você pode criar o seu novo futuro ou aqui ou agora ou aqui ou agora